Atenção, atenção pessoal, estou fazendo questão de paralelar, pessoal, este grupo e não só, e não só, e também, e vizinhos que há um grupo comandado por esse senhor, que é um grupo comandado, pessoal, e não só, e também, 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 pessoal boa noite e a está fazendo essa live primeiramente para pronto agradecer a todo o pessoal que ficou preocupado né com a minha ausência sobretudo aqui nas redes sociais é pronto e eu acho que eu também tenho que fazer uma explicação a vocês apesar de que fiz aí um texto né em que expliquei minimamente o que estava acontecendo não sei se tá tudo bem ali com vocês se não conseguem o risco que eu acho que desta forma ia ficar pronto a qualidade não é aquela mas acho que facilita um bocado e aí então eu queria queria fazer essa live e assim muito rapidamente que para dizer o que que aconteceu no dia 4 eu fui detida mas antes sofri um rapto pela própria polícia nacional na pessoa do senhor salvador que é o chefe das operações e porque que eu digo que eu sofri um rapto porque em nenhum momento me foi informado onde eu estava a ser levada em nenhum momento me permitiram pegar no telemóvel para avisar as pessoas mais próxima da onde eu estava a ser levada e isso aconteceu por volta das 12 horas de quinta-feira e somente na sexta-feira às 12 horas é que eu obtivo o telemóvel para informar as pessoas de que estava a ser alvo de um julgamento sumário no tribunal então na joaquina e pronto fui a partir disso então que eu consegui ter a comunicação com todos e com todas vocês boa noite mana júlia joaquim a partir de moçambique é realmente muito triste que aconteceu humana muita força aí Mas foi algo premeditado pela polícia Por que eu digo isso? Porque nós escrevemos para o governo da província A informar, tal como a lei manda A comunicar a realização dessa concentração De fronte ao Palácio da Justiça E não entendemos como é que Apesar dessa comunicação E não ter havido nenhuma notificação Do governo da província A dizer que a marcha não poderia se realizar Eu não sei como é que a polícia decidiu Que nós não deveríamos realizar E ter aparecido o comandante Pelo que sei e digo que é má fé mesmo por conta disso Porque o governo da província avisou a polícia Mas não teve a amabilidade de avisar os organizadores Em nenhum dos momentos Os organizadores foram notificados formalmente Legalmente A partir das nossas residências Ou de qualquer outro contato Endereço De endereço Que a marcha não poderia sair E fomos levados Fomos levados no momento Em que eu saia da mesma atividade Porque Muito obrigado Mano Mota Muito obrigado Brígida Souza Boa noite Boa noite sim Então Quando eu ia para pegar o táxi Porque a polícia tinha dito E para quem acompanhou a live Viu Tão logo a polícia chegou E pediu Para nós Baixarmos os cartazes Nós baixamos Baixar os telemóveis Nós baixamos E ela disse que nós não poderíamos estar ali Pronto Eu quis Eu estava a perguntar a ela Onde é que estava escrito isso E se há alguma coisa legal Que diz que nenhum cidadão pode se concentrar neste local E ela disse que não Que não tinha Mas que não poderia ficar ali E os meus colegas também aconselharam A não ter aquela conversa com ela Porque Vocês sabem como é que são A nossa polícia em Angola Vitória Bem-vinda E ah Querem mesmo eliminar todos Querem Então Eu a ir Porque o meu marido Não estava para participar da manifestação O meu marido vinha Que era para pegar O bebê Nesse caso O In Porque Pronto Por conta daquilo que aconteceu Em 2022 Nós confessamos Que ele deveria ir pegar o bebê Uma vez que ele também tinha um trabalho ali Na Ingombota Por ir fazer Então O bebê estaria mais seguro Estando com ele Do que estando comigo Porque a nossa polícia É mesmo assassina A nossa polícia Bate Mata Não quer saber Eles batem mesmo Batem Independentemente De qualquer coisa Eles batem E vocês viram Em 2019 Para quem acompanhou Eu fui brutalmente Espancada Pelo comandante Lázaro Na manifestação Do dia 19 E eu estava Estava concebida E em nenhum momento Mas O bebê nasceu Com problema Por conta mesmo Daquela De toda aquela situação Que foi E ela foi levada a cabo Pelo comandante Lázaro Na altura A chefe das operações De Luanda Eles matam mesmo E mataram Meu filho Então pronto Tão logo O comandante Me disse Que era para eu subir Eu subia o carro O meu parceiro Também subiu Mandaram-lhe subir E quando Pronto Não sabíamos E perguntávamos Onde é que estávamos A ser levada Em nenhum momento Todos foram informados Onde é que estávamos A ser levada Mais tarde Soubemos Que estávamos Na esquadra Do Da Manhanga Onde a gente Foi Onde a gente Ficou Me revistaram Ali Receberam Telemóvel Revistaram Meu marido Mudaram E tiraram-lhe As roupas Todas Só faltou Abrir o ano Dele Para saber Se tinha Telefono Ou tinha Qualquer coisa No ano No curso Se assim Podemos dizer Por pessoas Desconhecidas Que não tinham Identificação Nenhuma Fotografaram Todos os Documentos Dele Todos os Documentos Dele Memo Todos Os Multicaixa O bilhete De identidade Os papéis De fatura Todos os Documentos Foram Revistados Depois Disso Tiraram O comandante Salvador Que é o chefe Das operações Atualmente Pediu Que me Levassem Outra Esquadra E lá Levaram E a Mano Mota Mano José Manjor Sim Está tudo Bem Estamos a Tentar Recuperar Mano Estamos a Tentar Recuperar Pronto Pronto Com Com Essas Todas Informações Porque Nós Não Sabemos O Certo O O Que Fizeram No Bebê E já conseguimos ter contato convosco, né? Então, foi, né? O julgamento só começou às 17 horas, quase, e pronto, foi como foi, a minha advogada também esteve bem, esteve em altura, eles queriam a todo custo me condenar, tanto até que decidiram reter o meu advogado dentro da sua residência. Na madrugada, o meu advogado foi surpreendido com polícias em sua residência e com o cadeado fechado por fora, porque eles não queriam que eu tivesse um advogado que pudesse realmente me representar como devia. Mas graças, graças ao bem, o bem sempre vence. A doutora Margarete ligou-me, no sentido dela, para saber outra situação que tem a ver com a situação da NET na área. E nesse instante, eu lhe disse, não, eu não posso falar sobre isso ainda agora, porque eu estou aqui no tribunal, vou ser julgada. E o meu advogado, o doutor Zola, né? Que tem acompanhado, até agora não responde. Então, doutora, não sei como é que vai ser. E ela disse, não, olha Laurina, então estou a vir ali, mas insiste em ligar para o teu advogado. E assim fiz, o advogado nada. Afinal, o advogado já tinha sido tirado de casa para levar à esquadra, quando eram 12, 12, 13 horas. Tudo mesmo para que eu não tivesse assistência, né? Para poder ser condenada. E pronto, a minha advogada teve ali, teve em altura, a doutora Margarete Nanga, teve bem, teve muito, muito bem. E a juíza era uma senhora, o juiz, idem. Enfim, eu estava ali naquele leque de mulheres, né? Fui, 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 fui realmente condenada, de alguma forma, por ser mãe, por supostamente não ter cuidados com o filho. Toda a culpa do Estado caiu sobre as minhas costas, né? Todo mundo, e acredito que muitos de vocês também tiveram esse posicionamento, não de ver se realmente a Laurinda anda com o bebê, né? De um lado para lá. Quais são as condições que a Laurinda tem? Será que é vontade dela levar o bebê, né? Enquanto um ser que ela sabe que precisa de alguma atenção? Enfim, nós não fazemos esses julgamentos, né? Só julgamos as pessoas como se fosse uma vontade. E eu digo isso mesmo de uma forma triste, porque são pessoas esclarecidas, pessoas que têm mestrado, pessoas que estudaram muito, que incriminam as mulheres por estarmos em um Estado autoritário, onde nós deveríamos todas exigir melhor qualidade de vida para os nossos filhos. Nós julgamos quem nem tem autoridade, autoridade para realmente mudar alguma coisa. Então, fomos absolvidos, como vocês viram. Não fui obrigada, eu e o meu esposo, não fomos obrigadas a pagar multa, porque não havia crime. Até porque nós acatamos todas as recomendações da polícia. E pronto, era mesmo coisa de má fé que eles queriam fazer, assim como fizeram com Taná e Sinéutro, fizeram com Anete, com Adolfo Campo, com Abraão e com Gildo das Ruas. Então, eles queriam também que eu fosse encarcerada, que voltasse novamente para a comarca de Viana, né? Mas, o bem sempre vence. Estamos aqui em casa, o menino está a recuperar, e agora só está na boca a polícia, a polícia, a polícia. E estamos aqui, né? O bebê foi posto naquelas condições que vocês já viram, passou a noite consigo. Eu não poderia ter contato com o bebê, nem o meu esposo. E, ah, então é isso. Precisamos de estar unidos, precisamos de reivindicar pela saúde, pela vida dos nossos irmãos e nossa irmã que está doente no hospital, aliás, na cadeia, porque a vida está realmente em primeiro plano. E, se a gente continuar simplesmente aqui no Facebook, que também é importante, é um espaço de engajamento, mas precisamos realmente de lutar por uma Angola sem essa ditadura que nós estamos a viver. Até porque o direito à reunião e manifestação é um direito legal, é um direito constitucional, é um direito universal, é um direito africano. Então, é isso. Eu agradeço pela vossa força aí, pela partilha, mas precisamos de ser mais. Foi lamentável, realmente, estar numa marcha em que só estavam três pessoas, três pessoas a marchar num país com 32 milhões de habitantes, em que 53% da população é mulher. E, ah, foi mesmo triste. E estar num julgamento, a ser julgada por mulheres, pelo fato de eu ter feito uma manifestação, pelo fato de eu ter me levantado, e, ah, diante de toda a apatia que existe, olha, aquilo foi uma cena realmente muito triste, muito triste para mim. Se calhar, nunca vou esquecer, né? Nunca vou esquecer, porque eu até chorei. Chorei, porque... É tipo, você está fazendo algo que é certo, mas todo mundo até tirar pedra, como se você estivesse a matar. Enquanto eu tinha a consciência de que tem pessoas que estão a morrer na cadeia. Uma mulher ser opositiva, não se é dada a sua medicação. Alguém que está cego, não se é dado realmente um tratamento humano. Alguém que está com o ano fora do lugar, e todos nós a olhar com uma normalidade. É lamentável. É lamentável o que nós estamos a passar. E o governo, né, eu não sei se vocês lembram, mas tudo isso é praticamente uma reestruturação da própria ditadura, né? E eu lembro, e um companheiro até me fez lembrar isso, que o governador de Luanda disse assim, que qualquer pessoa que for se manifestar vai presa. E nós não podemos admitir isso. Não podemos um servidor público dizer isso, que qualquer pessoa que se manifestar terá que ir presa. É porque nós estamos numa ditadura de grande escala. E não podemos olhar para isso de uma maneira anormal. Então precisamos, precisamos de mudar isso. Eu não vou estar por muito tempo, né? A ideia era mesmo só fazermos essa live rápida. Eles querem eliminar todos, Deus, até quando? Realmente é isso, é isso, mana vitória. Eles querem nos matar todos. E as coisas vão estar mais difíceis ainda. Vamos comprar o arroz a 50 mil. A 50 mil. Porque se a gasolina sobe, tudo vai subir. E depois eles vão mexer também na gasolina, no coiso, no petróleo. Vão mexer no petróleo, vão mexer no... Como é que tem o petróleo? Tem a gasolina? Gasoil. Vão mexer no gasoil. A vida vai estar dura, mano. Vai estar mesmo dura. Vai estar dura, mano. Já está dura. Vai estar mais dura ainda. Imagina. Nós já estamos mal. Imagina estar pior. É duro. É realmente duro. E a... Se nós já estamos a comprar o açúcar a 2 mil... Boa noite, povo d'Angola, mano. Mano Marou, Orlando. E a Mano José. Boa noite. Minha irmã, estava preocupada convosco, mas também tudo bem ali com vocês. Porque eu vi que estavam... Sim, tivemos detido. Tivemos. Pois, contrariar o poder sempre para regressão policiais sádicos. Epa, infelizmente, a polícia continua ao serviço de alguém. E esse alguém nós conhecemos, que é o João Lourenço, que quer a todo custo silenciar a juventude. Eles silenciam de várias formas. E essa cadeia que nós passamos, que eu passei com a minha família, é uma das formas. As outras formas é a cooptação dos ativistas, que eles também estão a fazer, né? Porque o silêncio de muitos de nós não é um silêncio normal. É um silêncio de cooptação. Muitos não falam, porque foram mesmo corrompidos. E a mana... Mana esnobela... Esnobela... Será que falei bem? Esnobela. Esnobla. Esnobela, Diego. E a... Quando me vista a coisa passar assim... Naquele momento, na verdade, o meu marido vinha para pegar o bebê. E como nós só éramos três, se eu lhe desse já o bebê, né? E ficaríamos só nós... Ficariam dois. Ficaríamos três. Então, eu ia sair para fazer a live e só os dois jovens. Um era fã da net, é fã da net. E outro é um dos companheiros. Então, como já éramos poucos, eu pedi ao meu esposo que era para nos fazer a live. Né? Aquele momento que a mana esnobela viu o live. Eu pedi a ele que era para fazer live enquanto nós íamos para o local, enquanto estávamos ali concentrados. E a mana Tânia, mana Tânia Mário. Olha, eu acho que eu... Eu acho não. Eu penso que é urgente lutarmos para ver a net fora da cadeia. Porque eu temo que aconteça o pior. A net, daqui a pouco, vamos ouvir que ela está mesmo na fase terminal. Porque são seis meses sem medicação dela. Então, já estamos a ver como é que está o organismo dela. Algumas pessoas que conhecem ou que sabem um pouco sobre isso, vão ignorando, principalmente as organizações que lutam. Eu falei com um dos companheiros e ele disse que não, a pessoa não morre assim tão rápido. Há pessoas que eu conheço que estão mais tempo. E eu senti realmente uma normalização no fato dessa mulher não estar recebendo a medicação, está a ver? E eu temo mesmo isso. Daqui a bocado, nós só vamos ouvir que a net morreu. Morreu. Já. Morreu na cadeia por falta de tratamento médico. E eu vou ver. Muitos de nós aqui vão publicar quando a net morrer. Já. Eu não sei se será neste mês ou será o próximo. Porque se ela já está fazendo diarreia, A barriga já está a inflamar. Se ela já está a sair fruncos no corpo, É a morte. É a morte, irmãos. É a morte. É a morte desta mulher. Dessa menina que Teria tudo se por acaso tivéssemos um comportamento diferente. Mas o nosso comportamento só vai ser diferente quando ela morrer. Vamos partilhar, vamos publicar, vamos chorar, vamos ir no óbito, no Santana. E é isso que nós vamos fazer. Sinto muito. E é. E a mana, Tânia. Infelizmente. E é. E pá, mana ou a Mona? Eu não... E é. Mano a Mona, Érica. Não podemos ter crença nisso. E há, porque a fé, para você ter fé, tem que ter um fundamento. Alguma coisa que te dá esperança no futuro. E não há isso com a NET. Não há. Não há. Esses governantes não querem dar a receita da NET. E a NET, né? E a NET está a precisar da medicação dela. Não, Manastrela, é assim. Nós temos que ser realistas. Eu não estou a usar essas palavras para que as coisas sejam negativas, não. Eu estou a ser realista daquilo que eu estou a acompanhar, daquilo que eu estou a ver. Muitos de nós tivemos famílias seropositivas que você sabe, que acabaram por morrer. Uma manifestação, uma marcha de exigência da libertação de pessoas que estão entre a vida e a morte. Só vai aparecer três pessoas. E vamos ter fé? Qual é a fé que nós vamos ter, manos? Oh, Manastrela, não tem como. Temos que ser realistas. É a morte. É a morte. Daqui a pouco, a NET, nós vamos ouvir o comunicado. Que a NET morreu. Ela está a andar, pode até andar. Mas daqui a pouco, nós vamos ouvir que ela morreu. Porque vocês sabem que quando se tem essa doença, o que esses bichos fazem no órgão da pessoa? Não, não façam isso. Temos que ser realistas, Manastrela. Desculpa lá. Não vamos coisa. Não vamos romantizar aqui coisas que não existem. Ela está a precisar de acompanhamento médico. E esse acompanhamento médico só pode ser orientado a partir de uma receita que está no telefone dela. O tribunal não quer dar isso. Ela parou de tomar a medicação em agosto. Os vírus acordaram. Se ela foi levada com urgência no hospital, aliás, no hospital prisão de São Paulo, é porque ela estava com diarreia. Aquilo estava de fazer já diarreia. Está saindo fruncos no corpo. E a barriga está ligeiramente inflamada. Você vai esperar o quê? Vai falar em Jesus? Ali nem Jesus passa, mano. Porque nós vimos nossos familiares a morrerem com essa doença. Não faça isso. Vamos ser realistas. E eu estou a ser realista daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho acompanhado. Então, Manos, é isso. Aí, Manas. Obrigada por tudo. Fomos presas por conta disso. As coisas estão ali, estão visíveis. É só nós começarmos a calcular devidamente. Porque é real. Porque é real. É real. Obrigada. Manastela. Exatamente. Mano José Manjor. Eu vou, 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 azar. Obrigada por estarem ali. Estamos juntos, estamos juntas. Muita força. Até já.